Mamãe, vamos fazer um choval completo do seu bebê aqui na Mura Baby. Quanto mais você compra, mais bônus você ganha. E olha só, o mar de loja aqui. Você vai encontrar, por exemplo, se você faz uma compra de R$3.000, você ganha R$100 de bônus. Compra de R$5.000, R$200 de bônus, R$10.000, R$500 de bônus. O bônus pode chegar até R$3.000. É assim, vamos lá. Você vai encontrar aqui R$5.99, R$9.99, 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 R$9.99 e tem mais. Dá uma olhada nesse setor aqui, puicultura leve e pesada. Tem as banheirinhas, carrinhos nacionais importados. Dá uma olhada. Sempre tem um profissional que vai te indicar o carrinho certo para que você possa fazer uma excelente compra. E agora dá uma olhada nesse paredão aqui de bolsas e mochilas. Você só encontra aqui na Mura Baby. Inclusive, você pode personalizar a bolsa, a mochila, pode colocar o nominho do bebê. Vai ficar demais. Tudo isso é aqui na Mura Baby. A loja é gigantesca. Por isso que é conhecida como Shopping do bebê. Vamos lá. Esse setor aqui são 60 dormitórios completos prontos para você dar uma olhada. Como é que vai ficar o quartinho do seu bebê? Tem uma sala de arquitetura, tem ateliê próprio, melhor do mercado moveleiro. Tudo que você está vendo chega na porta da sua casa em qualquer lugar do Brasil. É isso mesmo. E olha, você vai comprar, por exemplo, comprou berço e cômoda, vai ganhar o colchão do berço. Compre o berço, cômoda, roupeiro ou a cama, vai ganhar a poltrona Gabi. Se você comprar os quatro produtos, quatro itens, vai ganhar a poltrona Gabi e também o colchão do berço. Anota aí, são duas mega lojas para você. No Brás tem Moema atrás do Shopping Ibirapuera. O Shopping do bebê esperando a Mura Baby. Vem. Vem.